O assunto é, está começando aqui na ZebuFM com a sua participação também pelo nosso 998929393. O assunto é hoje tratando sobre previdência e a nossa especialista, nossa convidada aqui na ZebuFM, a doutora Priscila Souza já chegou por aqui, vai conversar com a gente, falando sobre direitos previdenciários, benefícios, tempo de contribuição, ou seja, qualquer dúvida que você tiver sobre o seu direito previdenciário, seja também afastamento, mande para a gente aqui no 998929393, mensagens por texto, tá bom? Nós estamos aqui esperando por você em mais uma edição do assunto é, doutora Priscila Souza, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, aqui estava fazendo falta, viu menina? Pois é, estou aqui na correria, vou tirar uns dias de férias para voltar com tudo, nossa, eu acho que tem uns três anos que eu não tiro férias e tal, só trabalho, trabalho, trabalho. Bom demais, doutora, antes de começarmos aqui com as perguntas dos ouvintes, as perguntas que já estão chegando aqui, vamos começar hoje, vamos fazer uma introdução aqui, vamos falar sobre o que hoje, que dica, que toque a senhora tem hoje para dar para toda a nossa audiência que está na sintonia da ZebuFM, sobre previdência e outros assuntos também. Então, Itamar, hoje eu queria chamar a atenção aqui para aquelas pessoas que fizeram o seu pedido de aposentadoria. O INSS, desde que ele tem feito vários movimentos, né, para ficar cada vez mais informatizados as concessões de benefícios. E tem aí uma estimativa que cerca de 222 mil benefícios foram analisados de forma automática pelos robôs do INSS. E isso é uma coisa que me traz muita apreensão. Por quê? Apesar de ser concessões um pouco mais rápidas, eu acredito, Itamar, tem chegado muitos casos de questões que a pessoa tem o benefício concedido, porém, de forma errada. E outros casos também que o benefício é negado e o trabalhador tem direito a se aposentar. Então, preocupada com os ouvintes da ZebuFM, eu vim aqui trazer três dicas muito importantes, Itamar, para essas pessoas que estão aguardando, que teve seus benefícios concedidos ou que vão entrar com o pedido de aposentadoria. Então, vamos lá. A primeira dica que eu trouxe hoje, Itamar, é abrir... Primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, cadastrar na plataforma do meu INSS, que você vai fazer o login sem quando a pessoa não tem esse cadastro. É muito fácil. E vai no extrato previdenciário. É um documento, ele também é conhecido como KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá tem toda a vida laborativa do trabalhador. E esse trabalhador deve ficar atento às empresas e às contribuições que ele fez toda a sua vida contributiva. Porque se alguma empresa não tiver contribuído ou não tiver encerrado o vínculo, isso pode atrapalhar na hora da análise do benefício. Outro ponto também importante que eu queria trazer aqui pra vocês, ouvintes, é... A documentação básica para o requerimento desses benefícios. Lá no site do INSS, tem as modalidades dos benefícios e também tem Itamar. Quais os documentos básicos e necessários pra você requerer? Então, por exemplo, a perícia médica. Não tem como você pedir um benefício por incapacidade e não levar a documentação médica que comprove que você está incapaz do trabalho. Outra dica muito importante, Itamar, que eu queria trazer aqui. Ficar atento à forma de comunicação que você deixou lá na plataforma do meu INSS. Se vai ser por e-mail ou se vai ser por telefone. Porque às vezes o INSS emite exigência pedindo pra complementar a documentação e essa pessoa, ela não apresenta a documentação e o benefício também é negado. Então, esses são os principais pontos que eu queria chamar a atenção dos trabalhadores, ouvintes da Zebu FM, pra ficarem atentos para quando for pedir o seu benefício e terem aí a possibilidade de conseguir a melhor aposentadoria. E se tiver dúvida, ainda tem a possibilidade de conseguir aí a revisão dessa aposentadoria. Tá certo, né? Aquela coisa, né? Como sempre acontece, às vezes o que poderia ajudar acaba atrapalhando. É o caso agora dos robozinhos do INSS trabalhando, né? Isso. Aliás, a senhora acredita que, por exemplo, essa coisa automatizada, essa forma automatizada, ela comete injustiças, por exemplo, às vezes por não ser uma pessoa, um funcionário do INSS que está ali analisando o pedido, a documentação, pode ser a coisa levada muito no frio da lei, totalmente, 100%, a ponto de, de repente, ter um benefício negado aí por um detalhe que seria contornado, se caso fosse o atendimento humanizado? Com certeza, Itamar, com certeza. Eu acredito assim, isso é um ponto de vista meu. O governo, ele tem a boa vontade de fazer formas para que essas pessoas tenham aí os seus benefícios concedidos. Por quê? A Previdência Social nada mais é do que uma Previdência Pública. O que significa isso? Olha, eu estou precisando agora do Estado, eu paguei, Estado, me dá aqui alguma coisa para eu sobreviver. Então, só que a gente tem muita gente contribuindo, a população cresceu demais e não tem gente suficiente no governo, no INSS para poder analisar. Isso também traz gastos, né? Por falta de planejamento estratégico também, Itamar, por não pensar isso lá no passado, porque antigamente o INSS era poucas pessoas que tinham essa noção que iam se aposentar um dia. pagavam ali sem ter muita noção. Mas chegou o momento de se aposentar, o Estado não se preparou para isso. Eu acredito nem em questão de falta de dinheiro mesmo, porque foi contribuído, então tem que estar lá o dinheiro. E a população cada vez mais envelhecida? Com certeza. E aí pega um idoso para mexer em plataforma de computador. Aí fala assim, não, não precisa de ajuda para poder pedir aposentadoria. Então, assim, é complicado. Eu acredito que em alguns pontos, é importante, por exemplo, eu já tive casos de aposentadorias que foram concedidas, tipo, a gente entrou de manhã, à tarde o benefício foi concedido. E era caso, por exemplo, de aposentadoria por idade que a pessoa realmente não teria como receber mais do que um salário mínimo. Só que eu tenho casos também que a pessoa tem muito mais tempo, teve contribuições favoráveis e, mesmo assim, o benefício vem errado ou é negado. Aí você chega para o cliente e fala assim, mas aqui você me falou que estava titinho direito. Aí eu falo assim, olha, aí a gente tem toda uma técnica para poder explicar isso para o trabalhador. E, às vezes, também, muita falta de informação. Hoje, a internet ajuda muito, tá, Marca? Igual a gente, eu vejo que eu tenho a missão de trazer esse conhecimento para a população, porque é importante. Eu acredito e eu voto que a Constituição Federal deveria ser uma legislação que toda pessoa devia estudar. Como a gente estuda matemática, português, geografia, a gente deveria também estudar os nossos direitos. Eu não falo só em aposentadoria, não. Em tudo. Coisa básica, por exemplo, eu já te falei aqui que a minha filha tem autismo. E, assim, agora eu estou tendo um tratamento diferenciado na escola porque eu estou comunicando oficialmente, só por meio de e-mail. Então, aí eles já sabem que tem a responsabilidade da escola. Eu sei que eu tenho a minha responsabilidade como mãe, porque tem gente também que esquece, né? Que tem pai que precisa educar os filhos. E a gente também tem as consequências quando nossos filhos não são bem educados, né? É verdade. Doutora, vamos lá então. Participação, a Cláudia de Sacramento. Alô, Sacramento. Bom dia. A Cláudia está perguntando. Quero saber sobre aposentadoria de quem tem visão monocular, né? Ou seja, tem uma deficiência que atinge apenas um dos olhos. Existe algum tipo de aposentadoria especial para quem tem a visão monocular? Sim. A gente tem aí, para essas pessoas que têm a visão monocular, então vamos lá, vamos deixar aqui bem pontuado para a pessoa entender. Se você estava trabalhando ou era contribuinte individual, sofreu um acidente e perdeu a visão de um lado. Então, você tem a possibilidade de conseguir um benefício por incapacidade, um auxílio por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade permanente. Essa é uma modalidade de benefício, tá, Itamar? A gente tem também, essa modalidade que eu falei é para aquelas pessoas que contribuem para o INSS. A gente tem também o amparo assistencial do deficiente, que também entra quem tem a visão monocular, que são para aquelas pessoas que não contribuíam, têm baixa renda, então pode pedir um benefício de um salário mínimo do governo. É o INSS também que faz a análise desse pedido. E nós temos as aposentadorias do deficiente. Então, teve aquela pessoa que nasceu com uma visão monocular, perdeu na infância e mesmo assim, seguiu a vida normal. Eu conheço gente que é cego, é cego, nasceu cego, tinha um amparo assistencial e trabalhou, inclusive é radialista. E essa pessoa hoje contribui para o INSS. Nada mais justo do que você ter um tempo menor para se aposentar. Aí nós temos as aposentadorias do deficiente. A gente tem tanto a aposentadoria por tempo de contribuição quanto a puridade. Nessa modalidade, Itamar, de aposentadoria, dependendo do grau de deficiência que for apurada pela perícia do INSS, você vai ter aí uma diminuição do seu tempo de contribuição. Então, por exemplo, um homem que ficou com prova, trabalhou a vida inteira com a visão monocular. Aí, com 33 anos, se a sua visão monocular for considerada uma deficiência leve, ele pode se aposentar com 33 anos de contribuição e o valor da aposentadoria vai ser integral. Não vai ter nem fator previdenciário e vai ser, pela média, dos 80% maiores salários de contribuição. Então, sempre vai ser uma aposentadoria mais vantajosa. Então, por isso que é importante esse planejamento. Olha, qual é que eu me enquadro aqui? Então, o deficiente tem essas três possibilidades aí. Vai depender da fase da vida que ele está pedindo. Tá certo. Ó, temos aqui a participação da nossa ouvinte, a Marina. Marina está perguntando, oi, bom dia, doutora, bom dia Itamar, sou autônoma e contribuo como MEI. Tenho o direito ao auxílio maternidade? E se sim, como é que faço para pedir o auxílio? Oi, Marina, bom dia. Sim, você tem o direito, desde que você já tenha esse MEI antes de saber a gravidez. Porque tem muita gente, Itamar, que descobre a gravidez, vai lá e abre o MEI e depois, na hora de solicitar o benefício, o INSS não vai conceder. Então, primeira coisa, você tem que estar contribuindo antes dessa gravidez. Já tem que ser MEI antes da gravidez. Ah, eu sou MEI antes da gravidez. O que eu tenho que fazer? Vai lá na plataforma do MEI INSS, assim que o neném nascer, e faça o pedido do salário maternidade. Lá tem uma lupinha que você procura o serviço, salário maternidade. Ela vai anexar a certidão de nascimento da criança, RG, CPF, comprovante de residência, e vai fazer a solicitação do salário maternidade. Tá certo. Bom dia, doutora Priscila, e bom dia também, Itamar Dias. Doutora, eu queria saber se uma pessoa que se aposentou trabalhando no setor privado, se ingressar no setor público, com o tempo, tem alguma possibilidade de também ter algum benefício de aposentadoria no setor público? Ou seja, acumular as duas aposentadorias, né? Tanto a do setor privado, como a do setor público. É o Rogério, lá do São Cristóvão, que participa com a gente. Oi, Rogério, bom dia. Então, vamos aí também esclarecer, tá, Itamar? Se ele já tem uma aposentadoria do setor privado, perfeito. Se ele passou em um concurso, hoje ele é um servidor público, dependendo do onde, pode ser do município, estado ou união. Se ele for servidor público, ele pode sim ter mais uma aposentadoria. Mas se ele tiver somente um contrato temporário com a administração pública, aí ele não vai ter direito a outra aposentadoria. Tá certo. Doutora, vamos fazer um intervalo comercial, coisa rápida, tá? Perfeitamente. E já voltamos com mais participações. Lembrando, 998-92-9393, mensagens de texto aqui para a doutora Priscila Souza, ela que é especialista em direito previdenciário, INSS, auxílios, também aposentadoria, tempo de aposentadoria, todos os assuntos sobre assuntos previdenciários. Você conversando com a doutora Priscila Souza, que volta daqui a pouquinho junto com a gente. O assunto é... A Alegue Sol Soluções em Energia Solar está altamente preparada para atender propriedades rurais e também residenciais de todo porte. O financiamento do seu projeto em até 144 meses, com taxas a partir de 0,79%, e você escolhe o banco, viu? Quem faz as contas, fecha o negócio com a Alegue Sol. Solicite agora seu orçamento sem compromisso no 16997631055. A Alegue Sol atende Uberaba e toda a região do estado de Minas e São Paulo. Conheça mais em legsol.com.br, Facebook e também Instagram, 16997631055. A Alegue Sol é muito, muito mais economia. 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 Pois é, gente, aqui ó, pra você que não está, que está acompanhando pelo rádio, fora do rádio também, nas nossas redes sociais. Aliás, estamos transmitindo aqui o assunto é de hoje com a doutora Priscila Souza pelas nossas redes sociais lá no Facebook da ZEBUFM. E também a doutora Priscila nas suas redes também. A gente fica conversando aqui fora do ar, viu? Aí fora do ar, além de direitos previdenciais, a gente fala sobre signo, né? A gente fala também sobre dia a dia. Doutora, por falar nisso nas suas redes, aliás, ela está transmitindo também agora pelo Instagram, né? Qual é a sua rede? Instagram não, pelo meu canal no YouTube. Ah, é o canal no YouTube. Me aposentei. Me aposentei. Esse canal que é fantástico, gente. Quer saber tudo sobre aposentadoria toda terça e quinta, toda terça e sábado, tá? E as quintas, quando eu estou aqui também, a gente faz um ao vivo para responder as perguntas e tirar as dúvidas aí do pessoal. Bacana. Ó, canal Me Aposentei no YouTube. Você que vê tanta coisa que não precisa do YouTube, tanto Felipe Neto da vida, né? Vai lá no Me Aposentei, que é muito bacana, gente. E é principalmente aquilo que a gente precisa, sabe? Informação de qualidade. E você sabe como o mundo, né? O sistema não gosta que você tenha informação. Mas com a doutora Priscila, você tem sempre as melhores informações lá no canal Me Aposentei. E aqui na Zé BuFM, dentro do assunto é, mandando a sua pergunta por texto, mensagem de texto do 99892-9393. Vamos lá, então. Então, quem mais está aqui junto com a gente é Itamar, doutora Priscila. Como fazer contagem de tempo de contribuição pelo aplicativo do INSS? Quem é contribuinte facultativo, já pagou 15 anos, pode contribuir só duas vezes por ano, que continua segurado para aposentar por idade ou não? Olha que pergunta muito legal. Muito boa. Muito importante. Vamos lá. É bem fácil. O site lá do meu INSS, Itamar, é alto aplicativo. Você vai colocar a data de início e a data fim que consta na carteira. Então, como eu tinha falado anteriormente, se por acaso a pessoa teve um vínculo ou começou as contribuições e está diferente do INSS, você tem como editar esses períodos, tá? Uma dúvida também que é muito comum. A simulação que está lá no INSS, muitas das vezes, ela não é confiável. Por quê? A pessoa chega e fala assim, ah, mas lá no INSS, fala que eu tenho 40 anos de contribuição. Só que na hora, aí vai lá e pede aposentadoria e nega. Aí fala assim, mas por que que negou? É porque lá no seu extrato tem informações que não estão batendo. E o INSS não considera aquele vínculo ali para contagem, tá? Então, nesse caso aí, voltando aí à pergunta da ouvinte, nesse caso, como ela já tem os 15 anos de contribuição, ela não teria necessidade de continuar contribuindo. Ela ia só aguardar os 62 anos de idade ou 65 se for o ano. Porém, se ela deixar de contribuir, ela perde a vinculação com o INSS. A gente chama isso de perda de qualidade segurada. Então, com 15 anos de contribuição é muito tempo. Se ela perder essa vinculação e, por exemplo, ela tiver uma doença, ela não vai ter direito ao auxílio-doença, tá? Então, por isso que a indicação é pagar de seis em seis meses para não perder a vinculação com o INSS, certo? Boa dica. A Marimília está aqui na sintonia. Bom dia. Meu filho tem nove meses, síndrome de Down e ainda não dei entrada no benefício. O que posso fazer? Já está cadastrado no Cade Único, né? CRAS ou INSS, por onde dar a entrada na documentação? Primeiro, você vai fazer a plataforma meu INSS, nome dele, provavelmente ele já deve ter CPF, tá? E tá, mano. Vai fazer o requerimento, vai anexar a documentação médica, vai procurar lá na lupinha, procurar serviços. Amparo assistencial ao deficiente. Vai apresentar. Ela tem um espelho que ela solicita quando faz o cadastro no Cade Único, ela junta essa documentação, RG, CPF dela, do pai, certidão de nascimento, comprovante de endereço, essa folha do Cade Único. E o laudo médico também, que demonstra que a criança tem a síndrome de Down. E faz a solicitação e aguarda. É bem facinho, tá, Itamar? Uhum. Bom. Ó, é... Bom dia, gostaria de saber, pois sou diarista... É Odília, minha amiga da vida aqui, Odília. Gostaria de saber, sou diarista há 10 anos, porém nunca me preocupei em contribuir. Porém, há 3 meses atrás, comecei a contribuir como autônoma. Fiquei uma semana sem trabalhar por conta de cálculo renal. Voltei, porém ainda sinto muita dor. Caso tenha que me afastar por mais tempo, eu consigo o auxílio? Olha, ela tem que ter aí, Itamar, no mínimo 12 contribuições para solicitar o auxílio. Mas, vamos supor, ela teve que dar entrada no hospital e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Aí sim ela pode solicitar o auxílio. Se não, ela tem que esperar uns 12 meses primeiros, se encerrar, para depois pedir o auxílio se ela precisa fazer cirurgia por causa desse cálculo renal. Tá certo. Bom dia, meu marido sofreu um acidente no trabalho em 2020 e se aposentou por tempo de contribuição em 2021. Ele tem direito a fazer uma revisão por conta desse acidente? Ele continua trabalhando em serviços gerais em uma fazenda. Ele perdeu a visão do lado esquerdo. Então, como ele perdeu a visão, Itamar, em 2020, pelo que eu entendi aí, ele não teria a carência da deficiência, a gente chama aí, que seria, no mínimo, 15 anos com a deficiência. Então, nesse caso dele, como ele já também completou os requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas ele não teria os 15 anos, então não teria como. Você tem que continuar mesmo com esse benefício aí. Tem que ver se o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição foi feito corretamente. Como, pelo que ela está falando, ele trabalha em fazenda. Então, tem que ver o que ele fazia. Por exemplo, tratorista, até 28 de abril de 1995, ele pode ser enquadrado por categoria profissional, que dá um aumento de 40% no tempo de contribuição. dependendo do que ele estiver exposto. Então, dá para pedir aí uma aposentadoria especial de 25 anos. Então, teria que fazer a análise aí para ver se existe a possibilidade de uma revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, mas, infelizmente, não por ele ter sofrido esse acidente de trabalho. Tá certo. Doutora, quem trabalha nas empresas hoje, quem trabalha com a gestão de pessoal, tem verificado aí um aumento muito grande dos casos de depressão. A depressão, que é a doença do mundo moderno. Cada vez mais a gente ouve falar sobre casos. E chegou aqui uma pergunta sobre isso. Bom dia, Itamar. Bom dia, doutora Priscila. Gostaria de saber sobre benefícios para pessoas com depressão que tenham tentado várias vezes, né? No caso, até uma questão aí, pessoal, se matar, né? E ainda continua pensando nisso. Pergunta, por favor, Itamar, como é que o INSS está tratando aí as pessoas com depressão? Olha, Itamar, a pessoa, ela precisa ter o laudo que comprove que ela está com depressão e que também ela está fazendo acompanhamento com medicamento, está fazendo tratamento tanto com psiquiatra, né? O acompanhamento medicamentoso, quanto também terapias, Itamar. Porque a terapia é muito importante para quem está com a depressão. Então, se ela tiver essa documentação médica que comprove que ela está em acompanhamento e se esse médico, ele solicitar junto ao INSS para que ela se afaste das suas atividades para fazer esse tratamento, tem grande chance de conseguir. E tem alguns casos que o INSS, ele tem concedido. O problema maior, Itamar, é que a pessoa, normalmente, quando, em alguns casos de depressão, ela não procura o INSS no momento certo, que é nesses casos de crise, por exemplo, nesse caso de tentar se matar. Então, seria um caso importante você ir lá no seu psiquiatra, o psiquiatra vai. E, às vezes, Itamar, tem até muita ligação com excesso de trabalho, né? Então, tem que ter a documentação médica adequada para pedir o afastamento. Tá certo. O Marco Silveira, ele tem, está dizendo aqui que tem 63 anos, 35 anos de contribuição e não tem, e tem a visão monocular também, né? Ele pode se aposentar, doutora? Seria integral ou não? Então, se ele tem a monocular há mais de 15 anos, Itamar, ele pode, sim, solicitar a aposentadoria do deficiente e essa aposentadoria dele vai ser integral, certo? Uhum. Além disso, Itamar, ele está com 63 e 35 anos de contribuição, né? Se não me engano, a gente tem que fazer, mas eu acho que, pela regra da idade, talvez ele conseguiria também aposentadoria integral. E tem 35 aí que ele falou na mensagem, né? É, 63 anos de idade e 35 de contribuição. Então, ele teria essas duas opções. Aí tem que fazer cálculo para saber qual seria melhor. Mas eu acho que, no caso dele aí, ele teria duas chances aí de ter aposentadorias integrais. Tá certo. O José Batista está me perguntando aqui, Itamar, olha, cheguei aqui agora na programação da ZebuFM, me passa aí o contato da doutora Priscila. Vai lá no canal Me Aposentei, tá bom, no YouTube. Tem todos os contatos da doutora Priscila lá para você, viu, meu amigo? Obrigadão aí lá de Guaíra, também participando aqui junto com a gente. É engraçado, todas as semanas, quando a gente recebe a visita da doutora Priscila por aqui, eu acho assim, olha, a gente já falou tudo que tinha que falar sobre direitos previdenciários. Eu acho que hoje não vai render, eu acho que hoje não vai ter gente para participar, não. E é muito pelo contrário, sempre falta muita informação. E é por isso que muita gente participa aqui junto com a gente também hoje, nesta manhã. Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Doutora, para encerrar, bom dia, Itamar, doutora Priscila. Sou Reinaldo de Garapava, tenho 53 anos e estou com hérnia de disco na coluna e também tendinite, bronquite, tendinite nos dois ombros, né? E também no ombro direito, o tendão do braço está arrebentado. Está complicado a coisa aí, hein? Queria saber se eu tenho direito de aposentadoria, porque entrei com o pedido da aposentadoria por tempo de serviço e foi negado. Agora, para saber se por conta de todos os problemas, ele conseguiria, de repente, a aposentadoria pelos problemas de saúde. Isso. Olha, primeiro, tempo de contribuição. Tem que ver se ele tem, no mínimo, uns 35 anos. Mas acredito que mesmo ele tendo os 35 anos de contribuição, Itamar, pela idade dele, ele ainda é considerado muito novo para a Previdência, certo? Nesse caso, seria interessante ele continuar tentando afastamentos pelo auxílio por incapacidade temporária, certo? E, como ele, se ele tiver esses 35 anos de contribuição, o auxílio, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invulidez, ela, a fórmula de cálculo dela, ela é pior para quem tem pouco tempo de contribuição. Então, se ele tiver muito tempo de contribuição, seria uma opção. Só que aí, nesse caso, eu orientaria ele procurar uma pessoa especialista, um advogado especialista na área, para poder fazer os cálculos e dar a melhor orientação nesse sentido, tá, Itamar? Tá certo. Bom, e para encerrar de vez, doutora Priscila, desde 2000 morando em um sítio, ajudando a família, se eu abrir uma MEI agora, né, o microempreendedor individual na cidade agora, se eu abrir agora, consigo contar esses 23 anos passados no sítio para aposentadoria ou não? É o Mauro perguntando. Então, esse período que ele trabalhou no sítio, se for exclusivamente trabalho rural e se tiver na carteira, ele se aposentaria com menos tempo de contribuição, com menor idade, que seria 60 anos, certo? Mas se por acaso ele quiser abrir o MEI, Itamar, ele vai poder pedir uma aposentadoria híbrida. E aí ele vai poder computar aquele período rural, somado com esse período de MEI. Só que ele não tem a diminuição da idade para poder se aposentar. Então, seria uma aposentadoria por idade urbana, seria a... Eita, acabei de falar a palavra, esqueci, Itamar. Sumiu a palavra. A pessoa que... A híbrida, voltamos. Aí ele teria a possibilidade dessa híbrida ou também por tempo de contribuição. Aí a gente teria que fazer o levantamento direitinho do tempo de contribuição, porque se ele entrou em 2020, teria 23 anos de contribuição aí, né? Ele falou a idade dele? Ele não comentou a idade, não. Ele só falou do tempo de trabalho mesmo e essa questão da MEI, tá? Bom, doutora Priscila, muito obrigado. Temos aqui muita gente também participando com a gente. A gente vai encaminhar as perguntas aqui do doutora Priscila. Lembrando, você que tem alguma dúvida, entra lá no canal no YouTube, o Me Aposentei. Conheça esse canal. Talvez a sua dúvida já esteja lá também. Você pode entrar em contato, falar com a doutora Priscila também, através do canal Me Aposentei no YouTube, tá? Ficar informado sobre os seus direitos é sempre muito bom, é necessário. E a doutora Priscila sempre aparece por aqui para conversar com a gente. Muito obrigado por mais uma manhã aqui esclarecendo os nossos ouvintes. É aquilo que eu digo sempre, né? Às vezes a gente acha, não, já falamos sobre tudo, que nada. Tem muito mais dúvidas aqui, muito mais gente participando. E muito obrigado pela sua visita mais uma vez. Eu que agradeço, Itamar, pelo convite. Você sabe que para mim é uma honra estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto, esclarecer os direitos que as pessoas têm. E me sigam lá, inscrevam no meu canal, que toda semana tem vídeo novo, a gente responde as perguntas, para deixar aí a população brasileira informada dos seus direitos. É isso aí, canal Me Aposentei lá no YouTube. Coloca lá Me Aposentei que você já vai achar a doutora Priscila, que volta em breve aqui junto com a gente, conversando com você, também dentro do nosso assunto é... Boa tarde, doutora. Obrigado, viu? Boa tarde, tchau, tchau. Hora certa, Zébo FM, você ligado 12 e 11. Aqui o assunto é... O assunto é...